olá pessoal vamos lá de volta voltamos aqui caula número 5 estamos aí alimentando nosso canal para você que nunca assistiu um vídeo nosso entre na nossa plataforma do youtube é você vai poder rever aí o nosso nosso canal temos vários vídeos e muito construtivo só colocar aqui ó meu nome é Leandro Barbosa como vocês estão vendo aí e já tem mais de 100 mil visualizações pode inscrever no nosso canal pode curtir os nossos vídeos a gente já tem vários vídeos aí a maioria dos vídeos são voltados para a área do agronegócio e tem que tem crescido muito a área que eu gosto muito entendeu os vídeos diversão também de música também temos vídeo na área agrícola na área imagem de drone pode ver a tela do meu pc aí tá tá imagem já tá o drone aí é um que se destaca né a gente tem aí faça as imagens aéreo mas esse não é o foco desse vídeo e o foco desse vídeo você vê referente ao tema é AutoCAD quinta aula estamos no AutoCAD básico 2014 em inglês AutoCAD talvez acaba mais específico está aqui você pode ver no cantinho da tela aí AutoCAD AutoCAD 2014 em inglês é esse é o AutoCAD que a gente está trabalhando vamos falar agora dele então eu já vi um como que fazia uma linha que tem muita gente que eu já encontrei a gente falando assim putz Leandro mas não sei nem como fazer uma linha naquela tela então a gente já falou na aula de como fazer uma linha a gente já falou agora na última aula número 4 de todos esses itens para que servem e eu acho que agora é para reforçar só reforçando essa parte de cima aqui ó pessoal quem assistiu a aula 4 a gente não comentou comentou 8 itens aqui até como exportar o PDF imprimir e tal coisa agora aqui ó isso daqui é a mesma coisa que você está encontrando aqui ó ó um novo projeto abrir um projeto aqui dentro salvar salvar como fazer uma protagem imprimir ou exportar em PDF voltar é o mesmo que você encontra aqui então você vai encontrar ali então fechado o assunto beleza vamos lá aqui algumas plataformas você pode estar criando uma plataforma customizando uma plataforma para você também trabalhar a plataforma que eu falo é isso daqui pessoal ó isso ó que vai aparecer todos esses comandos aqui entendeu aqui embaixo ó isso conforme vocês vão evoluindo no card vocês vão entender por que que tem aqui dali porque que uma é diferente da outra se eu põe uma plataforma se eu põe uma clássica vocês vão ver que vai abrir uma plataforma com várias outras ferramentas o cara do AutoCAD Map né essa versão aqui ó muito muito legal eu no básico no AutoCAD básico eu acho legal isso aqui muito bom também quem usa muito comandler claro bem melhor é para quem usa para quem usa para desenho também tá aqui do lado todas as ferramentas mas vamos começar daqui ó a primeira plataforma esse é o AutoCAD básico básico do básico básico então o AutoCAD que você pode colocar na sua máquina e não precisa ser uma máquina muito muito evoluída de memória de processamento não sei se eu estou falando para você porque eu vou até abrir a configuração da minha máquina talvez tem gente que duvida se é uma máquina que eu uso só para abrir alguns arquivos não é a minha máquina de trabalho mas olha aqui é memória de quatro né sistema pressional 64 é precisador intel tal não é uma máquina super máquina claro você vai tomar projetos grandes tudo bem AutoCAD Civil 3D é outro mundo a gente está falando AutoCAD básico para desenho só mesmo e aí você vai ver que o que se encaixa mais aqui no seu dia a dia você vai trocando essas plataformas aí conforme a sua necessidade vamos deixar nessa aqui acho que essa aqui vai nos atender para que a gente que a gente espera aqui no momento agora beleza pessoal entendido aí essa parte de cima vamos lá então é vamos lá então página homem aqui é a primeira gente é possível quase a gente falar em uma aula só é falar em uma aula só tudo isso que está aparecendo na primeira página é impossível né muito impossível mas vamos combinar mas vamos combinar o seguinte a gente vai fazer essa aula número 5 é do até combinar com vocês aqui ó seguinte forma a gente vai fazer essa aula número 5 vamos falar mas não homem até aqui a gente vai salvar a gente vai fazer essa aula lá ó isso daqui para frente a gente vai fazer outra aula e aqui é o ler são os comandos mais rigoroso a gente faz outra aula então vamos dividir vamos para a aula número 5 combinado vamos lá pessoal que assiste a aula 4 já sabe o que estou fazendo não tem erro não tem erro a cada uma nova plataforma está na aula 4 está na aula 4 que estou fazendo eu vou abrir aqui é aula 5 só para a gente também o pessoal sabe que está na aula 4 essa explicação aqui porque eu estou fazendo eu vou salvar no 2010 perfeito vocês podem ver a aula 5 aqui ó a aula 5 vai estar aqui ó sabia só conforme o combinado nós vamos falar daquilo né vamos lá line criar uma linha quando você passa o mouse você vai ver que teoricamente essa essa linha aí tá já tá na na própria presente a expressão da expressão da expressão de que vamos criar uma linha então vamos lá tanto faz eu clicar aqui e vim aqui ou eu clicar dá um comando ó pessoal isso é muito interessante vocês não estão vendo a minha mão aqui no teclado mas vocês podem olhar aí na barra na barra embaixo aí ó vou até trazer aqui ó vou até trazer aqui ó onde eu estou passando o rastro do mouse aqui ó quando eu digito o comando l l o que ele dá na primeira linha ele dá line que é uma linha mesma coisa eu vim aqui ó e clicar aqui ó e clicar aqui então ou eu clico aqui pera aí pessoal ou eu clico aqui ou do comando l beleza só dar uma trabalha aqui que a gente vai fazer uma explicação aqui vamos lá vamos lá vamos lá então criar uma linha vamos colocar aqui uma linha pequena né 15 quer dizer 15 metros deixa eu dar um zoom aqui só pra gente pra vocês me entenderem 15 metros então eu virei aqui mais 15 metros 15 metros mais 15 metros e mais 15 metros perfeita ó cada uma 15 metros só pra só pra esse indicativo não se preocupe se comando que a gente vai ter várias aulas 15 metros perfeito cada lado então mesma coisa eu vim aqui e fazer uma linha e fazer uma linha beleza entendido a linha vou deixar só esse desenho a gente vai fazer um aproveitamento dele aqui pra vocês entenderam diferença da linha para polilinha é só uma diferença muito grande é a polilinha e quem trabalha aí com área de topografia já é o referenciamento área de construção civil também né vou fazer mais outro quadrado aqui só para vocês 15 metros então aqui, preste atenção, eu fiz o mesmo procedimento, vocês estão vendo aqui que não está junto, fechou sozinho, não se preocupe por tantos detalhes, só vou fechar esse polígono pessoal, olha aqui, para quem não sabe o que eu abri aqui do lado, são propriedades, ou você vai dar, quer ver, MO no comando, ou você vai dar um PR, eu prefiro PR, mas cada um é cada um, vamos discutir isso aí agora, vamos para o que interessa vamos lá, todas as características dessa linha está aqui, layer, cor, traçamento de linha, as escalas, distância, distância, graus, que está ali, e aí, diferença que ela, não, deixa eu só ver aqui, tirar uma, nem se eu pedir para juntar, que é outro comando que a gente vai ver para frente, ele não junta, e aí, ele não dá cálculo diário para mim, se eu fazer isso aqui, preste atenção, só para vocês terem, quem trabalha com com edição diária, e até construção civil, fazer projetos de casa, topografia, parte ambiental, você pode ver aqui, olha, não tem hectare, não tem hectare, olha, agora, olha a diferença, isso daqui, olha, área, 225 metros quadrados, entendeu? e a distância percorrida, de perímetro, 60, eu estava 15 para cada lado, agora, vou fazer o mesmo com a linha, não tem, olha, 15, quer dizer o que, uma linha tem 15, um lado só, então, gente, é, eu, particularmente, claro, eu fiz o seu projeto, não usaria linha, usaria poli linha, e se for linha, deixa eu ver aqui, se ele vai, se meu card está preparado para isso, só rapidinho, não está, estou desatualizado, mas, poli linha, entendido? vamos lá, vou apagar, vou deixar aqui, vai até numa cor aqui, o que é, a gente vai aprender isso aqui para frente, pessoal, pode ficar tranquilo, é, poli linha, é, poli linha, vai estar verde, poli linha, vai estar verde, vou deixar isso aqui do lado, que isso aqui, acho que vai servir para a gente, só organizar ele aqui, para não atrapalhar, o nosso, nosso bate-papo, né, pessoal, só lembrando, deixe nos comentários, ver se você, sugestão, crítica, estamos aí para, para melhorar e contribuir com vocês, é só, é só falar e a gente vai, alinhando, ok, deixa aqui do lado, beleza, vamos lá, conforme o nosso combinado, isso é muito importante, círculo, então, é, o AutoCAD te ensina a trabalhar, te ensina, então, ó, ó, ele te ensina a trabalhar, preste atenção, e mais uma coisa, ó, se você der Enter, o último comando, ele vai atualizar, você usou, a gente vai, a gente vai falar aqui, eu quero que você preste atenção, é, o que pode, o que a gente pode evoluir, nessa aula, que eu acho que, que é muito importante, aí, para quem está iniciando, no card, aí, dicas básicas, um diâmetro de 25, ó, se eu der um, um de 20, ó, se você vê, ó, de um diâmetro de 20, mas, vamos falar aqui, vamos pegar aqui, peguei a primeira aqui, vamos falar, uma coisa, só para a gente, alinhar certinho as coisas, isso mesmo, ó, simples, ó, vamos lá, 20, de 20 metros, ó, então, daqui, aqui, tem 20 metros, aqui, aqui, 20 metros, entendido? Então, o mesmo, vamos fazer, eu quero fazer de 15, só para vocês ficarem na cabeça, aí, vamos fazer 15, lá, mano, tem crise com nós, né, só para, deixa eu ver se está ligado, aqui, tá, só para, a gente não tem, não tem crise, não, só, fazer um negócio, girar, fazer um e o outro, então, se eu vim até aqui, ó, pessoal, vocês podem ver, é que quando eu vim aqui, ele arrastou e zerou, entendeu? aqui, ó, mas, se a gente, a gente traz esse art, deixa eu desligar aqui, o snap, que outra coisa que a gente vai aprender, o ponto zero está aqui, né, então, se nós fazemos, isso, se a gente arrastar certinho, de eixo a eixo, ele vai dar 30, por quê? eu cliquei no centro da coisa, né, e, eu cliquei no centro ali, se eu pegar, deixa eu dar um envolver aqui, pegar no, pegar o eixo certinho, aí, nós falamos a mesma língua, mas, é 30, 30 metros, ó, então, simples, o que que aconteceu? 15, do eixo para cada lado, então, quer dizer, para mim ter o tamanho disso, eu tenho que ter 7.5, ó, o que vai acontecer? eu vou ter 15 metros, diâmetros gerais, vou dar um snap aqui, vou desligar essas coiseiras aqui, isso aqui ajuda, vai ter, olha, que incomoda, olha aqui, pessoal, interessante ou não é? o quadrado não era 15, o círculo também está de 15, então, daqui para lá, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, simples, fiz rapidinho, rapidinho, e, aí, se estende, com um ponto só no meio, ó, um só, você puxa, ó, ou você digita, ou, a largura que você quer, o diámetro que você quer, dois pontos, ó, ó, que é dois pontos, então, onde você vai partir, é o contrário, né, já está aqui, no estrado, três pontos, ó, olha que massa, por isso que eu falo para você, você que tem que decidir, você que vai fazer o seu desenho, então, não tem como a gente falar, quanta gente, tá, se é, não tem como, mais usado, qual que é o mais usado, Leandro, primeiro, eu deixo sempre no primeiro, radiante, ó, por quê? Ah, eu quero, 100 metros, de ponto a ponta, ah, vou digitar aqui, 50, vai dar 50 para cada lado, vai dar 6, se eu pegar aqui, até aqui, vai dar 6, então, tem erro, ok, vou tirar aqui, no círculo, de dentro disso aqui, só para a gente, ae, vamos lá, pessoal, como é que está aí, o andamento, deixa eu pintar de novo aqui, eu não sei porquê, mas, eu gosto de um negócio, meio colorido aqui na tela, para a gente se identificar, deixa eu falar o verde, falar o amarelo, vamos mudando as cores aí, beleza, vamos lá, então, eu falava disso aqui, círculo, o arco, eu chamo vocês aqui, muito para fazer desenho, para projetos topográficos, nós não falamos também, do autocad mecânico, para a parte mecânica, é muito, isso que é muito usado, você vê que você vai passando o mouse, vai te dando, o que é, o que não é, o próprio desenho, está relacionado a isso aí, vamos só fazer uma, até na área topográfica, a gente usa isso aqui, é muito prático, o que eu mais usei é esse, se você pegar, aqui, e aqui, você faz isso aqui, se eu soltar aqui, ele cria um arco, toda que a gente fala, se eu pegar, ó, então, se eu fizer isso aqui, ele abre, ele fecha, e a gente faz o que ele quer, entendido pessoal, então, isso é, o arco, isso, usa muito, até na, desenho, de projeto de casa, essas coisas, você vai usar muito, 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 ó, é muito usado, não tem erro, deixa aqui, tranquilo, então, a gente falou, linha, aqui a linha, para quem usa soma diária, não funciona, por linha, o mais utilizado, a linha, com todas as referências, que a gente falou aqui, todas as referências, geográfica, calculada, seja na construção, seja na mecânica, seja topografia, agromensura, ambiental, eu aconselho, sempre usar por linha, certo, que a gente também falou, tem que discutir, e o arco, falando por último, faltou, conforme prometido, na aula 5, isso daqui, vamos lá, retângulo, tá, e agora, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, só alinhar aqui, para vocês entenderem, o conceito, que eu acho muito, interessante, simples, vamos lá, retângulo, ó, você pode ver, que ele também, te dá a área aqui, você pode ver também, só tirar uma dúvida aqui, aí eu vou desmontar, aí, aqui, é meu, outro lugar, a gente vai achar isso aí, mas tem, mas tranquilo, se eu diminuir aqui, essa casa é automática, só põe aqui uma coisa, só põe aqui, isso, beleza, 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 aqui é o retângulo, vamos pôr o vermelho, ok, ok, beleza, ó, nem se utiliza, eu mesmo nem uso, esse polígono, eu nem uso, tranquilo, só põe aqui, só põe aqui, é mais pra 3D, ó, pra você fazer isso aqui, não vou nem entrar nesse mérito aqui, que eu acho que, ó, você vai ver aqui, isso daqui, mais 3D, a gente tá falando do outro lado, 2D, então, acredito que ele, pode até pular essa parte aí, beleza, então, a gente usa muito aqui, eu, particularmente, não uso aqui quase, eu, vou direto na polígia, faço o que eu quero, que é o que eu fiz aqui, beleza, agora sim, isso daqui, é muito usado, eu, eu acho que isso daqui, é uma das coisas que, vamos falar, falar português, claro, né, que, todo mundo usa, tudo, todo mundo usa, civil, topografia, mecânico, tudo, vamos ver, ó, acho que tem um projeto básico, bem simples, deixa eu separar daqui, que é aquilo que a gente vai falar, rachura, quando você não viu um projeto, com a rachura, com isso aqui, rachurada, identificada, isso é muito importante, então vamos lá, como fazer isso, Teandre, isso que é o foco, vamos lá, eu posso vir aqui, fazer isso aqui, a gente está discutindo aqui, ou também, eu não comando, H, gente, comando, ajuda muito, H, mesma coisa, está vendo, é, J, I, vocês vão ver, J, I, deixa eu ver, se esse cara está preparado, isso, mas presta atenção, o J, ele não vai abrir, em linha, ele nem vai chorar, olha, J, I, chorou, por que ele só apareceu ali, olha isso aqui, então vamos falar, vamos fazer aqui certinho, para vocês entenderem, buscar aqui, a chura, primeiro, significa isso aqui, isso daqui, quer dizer o que, o pick point aqui, é que quando você clicar aqui, só, olha, olha aqui para vocês ver, que prático, select, o que é o select ali, vou voltar aqui, só para vocês terem noção, o que é o select, o select, não precisa clicar dentro, gente, olha, entendido, top, né, top, onde eu não uso o select, ah, eu quero, vou trabalhar no comando aqui, para vocês também entenderem, ah, mas eu quero, esse, e esse, pessoal, agora eu quero, é, esse e esse, presta atenção, ó, quando a gente falou, você viu que eu rachurei, aqui, ó, gente, vou até dar um, vou pôr uma mãozinha aqui, pôr uma mãozinha de localização, para vocês entenderem, isso daqui é uma coisa que você, todo mundo usa, eu acho impossível, a pessoa, quem usa, acho impossível, aqui, vou fechar um pouquinho aqui, ó, então, ó, você está vendo, não selecionou todos os quadrados, selecionou só os dois, que eu, ó, se eu selecionei, apaguei, você vê, então, ó, vim aqui, cliquei só aqui, aqui, por que muitas pessoas sofrem, às vezes, nessa selecionada aqui, ó, vamos lá, se eu selecionar aqui, ó, comando PR, que vai abrir o abad, ó, e colocar isso aqui, em rosa, tá vendo, só esses dois, se eu fazer isso aqui, e trocar, a rachura, só esses dois, ó, cada rachura tem um significado aí, dependendo da área, vamos lá, isso aqui é muito importante, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então, entendido aqui, ó, por que, e aqui você tem, remover, tem, para deixar só, ó, desistir, hoje, rachura, só, ó, sólida, ó, Muitas, 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 depende do que você vai fazer, dá para até criar rachuras também e vice-versa, vamos lá, o que mais tem aqui, dá para falar aqui para você, que tem aproveito, tem que ter muita coisa também, a gente nem vai gastar tempo, acho que aqui na rachurosa é muito importante, então aqui você pode ver, ó, gradiente e tal, você vai brincando aqui, você já vai ver que vai aparecer os comandos ler, outra coisa, ler não, das cores, você pode escolher aqui, montar as cores e tal, tiver nome dentro, entendeu? Então vamos focar aqui, ângulo, e aqui, outra coisa que já vi gente ficar louco com isso, ó, você pegar, fazer um projeto e está tudo, eu não quero rachurar desse jeito um pertinho do outro, é só gente mudar a escala, escala, pronto, não sofra, só isso, ó, pronto, pronto, mesma coisa, e vice-versa, então, não se preocupe, isso é muito bom, outra coisa também importante, ó, você achurar os blocos fechados você quer, se eu pegar um comando de área aqui, que é o ali, aqui, ó, eu peguei a área desses, ó, 800 metros quadrados, o que é 800 metros quadrados, esse, 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 esse cor de rosa, se eu pegar aqui, ó, 400 metros quadrados, é esse e esse, eu fiz o cálculo por onde, ó, pela rachura, aqui ó, área rachura, tá, ó, rachura, agora eu vou fazer o seguinte, ó, ó, vou fazer uma, uma coisa aqui, eu tirei a rachura, ó, tá, no 800, né, ele não seleciona os dois, ó, tá vendo, ó, pra dar o, porque, tem alguns lisp que faz isso, tem alguns outros programas que eu uso que faz, mas o autocar normal não vai fazer, se você rachurar, se você rachurar, então, então, só mudar aqui pra não, focar, vamos buscar, isso aqui, isso aqui, isso aqui, quanto mais você faz, você aprende, tá, pessoal, não esqueça de inscrever no nosso canal, de curtir, isso é muito importante, pra, ó, vai, vai treinando, ó, 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 entendeu, então, ó, essa é a rachura, ó, ali, quem trabalha precisando de cálculo de área, aí, 800 metros quadrados, entendeu, então, esse item é muito bom, você vê, você encontra muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, você vai fuçando, que você vai ver o tanto de coisa, que, e, ele, você pode observar, que ele abrou uma, uma, aí, ó, que rachura aqui em cima, própria plataforma CAD, tanta coisa que tem, que ele já cria uma ali, e, aqui, você vai ver, que tem muita coisa, que você vai fuçando, ó, que você vai descobrir, ó, e tem item, ó, uma rachura por parte, tal, tal, vamos entrar nesse detalhe, que, o principal, é isso aqui, que você tá vendo, aproveitando também, já, não falou que ia falar dessa linha de baixo, mas vamos fechar aqui o vídeo com isso, pessoal, o que é SPLINE, quem trabalha na área de topografia, ou faz linhas para agricultor de precisão, um piloto automático, no meu caso, eu, eu uso muito isso aqui, ó, a gente projetar as linhas para o trator, tá muito seco, entendeu, ó, com as vérticas, ó, o trator andar em nível, então, eu tô, outra, uma aula específica, a gente vai falar disso aí, aqui a mesma coisa, ó, ó, é muito preciso, que é, uso muitos aqui, a gente vai fazer uma linha, ó, que aí, ó, ó, se a gente fizer uma polinha aqui, no caso, ela fica assim, ó, ó, olha a diferença dessa, a diferença dessa, aqui, é suavizar a linha, ó, ó, o trator andar, se demarcar uma área e etc., é, que a gente tinha conversado lá em cima, que eu acho que não tem muito, um detalhe do que a gente tá falando, mas, resumindo, rachura, todos os nossos projetos, o que a gente faz, a gente usa para identificar a área, é, para pegar cálculo de área, para identificar o telhado, um, a cerâmica, um talionamento, e, gramado, uma reserva legal, a área de APP, tem as hachuras específicas, algumas hachuras são até criadas, padrão, que vem do INCRA, e, então, gente, é muito, é muito importante entender disso aqui, não tem como, você vai encontrar no seu dia a dia muitos aqui, beleza, pessoal, e, espero aí ter contribuído, eu peço a vocês aí que, inscreva em nosso canal, e, precisa nossa página aí, lbdrone.oficial, nosso e-mail principal do Drone, esse e-mail aí, nosso canal, leandro1.barbosa, o gmail.com, página do Facebook, é, lbdrone, você vai encontrar aí, a nossa página, no nosso canal, você vai poder ver aí, que temos lá, ó, se clicar ali, ó, tem ali o zinco da página do Face, e, vai ver que vai abrir direto as redes sociais, pessoal, muito importante, é, conto com vocês aí, inscreva em nosso canal, e, curta os nossos vídeos, vídeos, visite, visite, visite a nossa página, aí, no, 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 no Facebook, você vê as linhas que a gente tava falando no SPLine, é pra isso daqui, ó, é muito top, então, tá, o AutoCAD, criado lá no AutoCAD, essa linha, e a gente traz ela pra cá, tá, a gente tá na nossa, nossa página no Facebook, é, lbdrone, é, você pode entrar lá, lbdrone, tá lá no nosso Facebook, e, visite o nosso canal no YouTube, e se inscreva, temos vídeos de, pra várias coisas aí, drone, bastante mar, gerada, agricultura, temos aí algumas aulas de CAD também, inclusive agora, nós estamos na aula 5, nessa aula que a gente tá falando, no Goerf, também, é, alguns vídeos da Austrália, alguns vídeos focados da área da agricultura de cana, pessoal, diversificação muito grande, então, entre aí, ó, e visite os nossos, é, curte os nossos vídeos, e, e vamos que vamos, conto com vocês, mando sugestões, críticas, elogios, estamos prontos aí, pra, pra receber, qualquer coisa, qualquer informação, pra, vamos aí, pra somar, e pra contribuir, muito obrigado.